Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje nós vamos ver um estudo do Our World in Data. Eu já publiquei um estudo dele sobre pobreza. Nesse vídeo a gente vai na verdade continuar a leitura daquele estudo. Eu não vou ler o estudo inteiro, eu vou só ler algumas partes. Por coincidência essa parte está logo na sequência. Então hoje a gente vai ver simplesmente algumas correlações de pobreza e principalmente ver a pobreza com perspectivas para o futuro. Esse estudo, esse site, ele não usa ferramentas apriorísticas, ele usa ferramentas econométricas. Muita correlação, muita estatística. Então, as conclusões que esse estudo tira são indutivas. Elas precisam ser comprovadas na prática. Então, eu vou começar a fazer a leitura. Aqui tem quatro gráficos nessa leitura. Eu vou avisar vocês quando ele estiver na tela. O primeiro eu já vou colocar logo de cara. E aí vocês conseguem acompanhar a leitura do capítulo com o gráfico. Então, o primeiro gráfico é esse aqui. E eu vou começar a leitura para vocês. No final, faço meus comentários. Correlatos, determinantes e consequências. A ligação entre o crescimento econômico e a pobreza. A parcela da população em extrema pobreza é baixa quando a renda média é alta. A prosperidade nacional é um forte preditor de extrema pobreza no nível individual. O gráfico a seguir mostra essa relação entre a renda média, o PIB per capita, e a parcela da população que vive em extrema pobreza. O gráfico mostra que não há país com um PIB per capita superior a 15 mil dólares, no qual mais de 5% da população vive em pobreza extrema. E na maioria dos países com o PIB per capita abaixo de 4 mil dólares, entre 4 e 3 quartos da população, entre 1 quarto e 3 quartos da população vive em extrema pobreza. O gráfico de dispersão, ah, esse gráfico ele é interativo se vocês conseguirem entrar no site. Então, depois vocês podem entrar lá e conferir. Próximo capítulo. A pobreza extrema diminui quando a renda nacional média cresce. Como a pobreza muda, não é apenas uma consequência do crescimento econômico. Ela também depende da distribuição de renda e como essa desigualdade muda durante o processo de crescimento. Se o crescimento apenas elevar os rendimentos no topo, os níveis de pobreza permanecerão inalterados. Por outro lado, se o crescimento é inclusivo e eleva todos os barcos, a economia é capaz de reduzir a pobreza absoluta ao longo do tempo. Conforme discutido em nossa entrada sobre a desigualdade de renda, a desigualdade de renda se desenvolveu de forma bastante diferente em diferentes países. Na Índia, por exemplo, a desigualdade aumentou, enquanto na maioria dos países latino-americanos a desigualdade caiu. Pesquisadores comparam o quanto as mudanças na desigualdade importam para a redução da pobreza em relação ao crescimento econômico. David Dollar e Art Cray estudaram essa ligação entre crescimento, desigualdade e redução da pobreza em um artigo amplamente citado em 2002. O título do artigo é o resumo de suas descobertas. O crescimento é bom para os pobres. Esse artigo eu vou colocar aqui na descrição do vídeo se eu encontrar. Os autores acham que a parcela da renda do quintil mais pobre não varia sistematicamente com a renda média. Ou, em outras palavras, que a renda dos pobres, em média, aumenta proporcionalmente a renda média. E, consequentemente, o crescimento em média beneficia os pobres tanto quanto qualquer outra pessoa na sociedade. Portanto, os autores recomendam que as políticas de melhoria do crescimento devem estar no centro de qualquer estratégia eficaz de redução da pobreza. Os autores enfatizam que suas descobertas não significam que o crescimento é tudo o que é necessário para melhorar a vida dos pobres. Ou que suas descobertas sugerem um processo de gotejamento, ou sequenciamento em que os ricos ficam mais ricos primeiro e, eventualmente, os benefícios escorrem para os pobres. Doze anos depois, os mesmos dois autores e Tatiana Kleinberg revisitaram as questões sobre as consequências do crescimento e as mudanças na desigualdade. Em seu artigo mais recente, ampliaram o escopo da questão de pesquisa para estudar o bem-estar social. Essa abordagem, usando o conceito de bem-estar social, leva em conta não apenas a pobreza, mas também a mudança nos padrões de vida dos indivíduos acima da linha da pobreza. Como em sua pesquisa anterior, Dollar, Kleinberg e Cray estudaram um grande número dos países nos últimos 40 anos. Os três autores resumem suas pesquisas, confirmando suas descobertas de 2002. A maior parte da variação entre países e ao longo do tempo nas mudanças no bem-estar social é atribuída ao crescimento da renda média. Em contraste, a contribuição das mudanças nas rendas e o crescimento do bem-estar é, em média, muito menor do que o crescimento da renda média. E, além disso, é, em média, não correlacionado com o crescimento médio da renda. O gráfico a seguir, esse que vocês estão vendo na tela, enfoca a população que vive em extrema pobreza, traça a mudança da renda média nacional contra a mudança nos níveis de pobreza extrema ao longo do tempo. Cada país é mostrado aqui por uma sucessão de pontos, um para cada observação anual do PIB e da pobreza. À medida que países como a Índia, o Brasil, a Indonésia e a China ficaram mais ricos, a parcela de sua população vivendo em extrema pobreza caiu. Uma maneira de pensar sobre isso é considerar quão baixa é a prosperidade antes que uma economia alcance um crescimento econômico sustentado que retire a maioria da população da pobreza. A Índia, em 1983, tinha um PIB per capita de 1.070 unidades. No final do período, no gráfico de dispersão conectada, a renda média foi mais de quatro vezes maior, em 4.560 unidades de dólar. No período mostrado na parcela conectada, a média do Brasil aumentou três vezes e a renda média da China aumentou até seis vezes. O crescimento econômico persistente é realmente uma força muito poderosa e as descobertas de dólar, Kleinberg e Cray e o gráfico abaixo deixam isso bem claro. O que é verdade para as últimas décadas também é verdade para a perspectiva de longo prazo em escala global. Sem o aumento da produtividade que trouxe crescimento econômico, não seria possível tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema. Sem o crescimento econômico em larga escala, muito mais pessoas ainda viveriam nos níveis muito pobres de bem-estar material que caracterizavam a existência de nossos ancestrais por milênios. Visto da longa perspectiva histórica, está claro que os países têm que ser extraordinariamente ricos para ter a possibilidade de acabar com a pobreza extrema para a maioria de sua população. Então, ele está falando aqui o que os austríacos estão falando há muito tempo. Mais um gráfico. O futuro da extrema pobreza. Quão realista é o objetivo de acabar com a extrema pobreza global até 2030? O objetivo declarado do Banco Mundial é acabar com a pobreza extrema até 2030. Quão realista é esse objetivo? Responder a essa pergunta, obviamente, exige fazer suposições. A visualização a seguir mostra... Visualização é essa que está na tela. Mostra o declínio histórico das taxas globais de pobreza extrema de 1981 até 2013. E adiciona uma projeção para 2030. Assumindo, um, que as taxas médias de crescimento do consumo em todos os países serão as mesmas que as taxas médias de crescimento do passado. E dois, que a dispersão na atribuição do consumo em cada país permanecerá inalterada. Vamos chamar isso de cenário de linha de base realista. Ele sugere que a pobreza extrema provavelmente continuará caindo significativamente, mas não cairá a zero até 2030. Então, dei uma última visualizada nesse gráfico antes que eu mude. Certo? Agora, mudando de gráfico. Acabar com a pobreza extrema até 2030 provavelmente exigirá crescimento com desigualdade decrescente. Na visualização acima, apresentamos uma projeção provisória das taxas de pobreza, assumindo que as taxas de crescimento permanecerão constantes nos valores médios históricos de 10 anos, enquanto a desigualdade permanece inalterada. Este é apenas um dos muitos cenários plausíveis. O que aconteceria se, por exemplo, conseguirmos gerar crescimento enquanto reduzimos a desigualdade? A seguinte visualização de Shandhi tenta responder essa questão. É um gráfico que vocês estão vendo na tela. A linha laranja sólida corresponde ao cenário da linha de base, enquanto a área cinza dentro das linhas tracejadas mostra o intervalo de possíveis previsões que poderiam ser obtidas mantendo-se a hipótese subjacente às taxas de crescimento do consumo, considerando várias suposições futuras na desigualdade. Para ser mais específico, a área cinzenta neste gráfico mostra a gama de estimativas de pobreza que ocorreriam se assumirmos que as parcelas de consumo total detidas pelos 40% mais pobres e os 10% mais ricos de cada país mudam constantemente em favor de um ou mais grupos em relação ao outro grupo entre 2010 e 2030. Para o propósito de simular vários cenários, os autores movem essas partes de 40% e 10% para cima ou para baixo em incrementos de um quarto de ponto percentual por ano. O que eles argumentam reflete a escala das tendências de distribuição de longo prazo observado em dados históricos? Os números no gráfico abaixo estão um pouco datados e eles não são exatamente comparáveis aos do gráfico acima. Os números abaixo correspondem a uma linha de pobreza de 1,25 dólares em preços de parte por milhão de 2005, em vez da atualização de 1,9 dólares. Mas, ainda assim, eles nos dão uma ideia de quanto as projeções de referência mudariam se considerássemos suposições alternativas em relação à desigualdade. Como podemos ver, o alcance é amplo. Shandy também apresenta projeções em que mantém a desigualdade constante e consideram vários cenários para o crescimento do consumo. Como os resultados sugerem, mesmo nos cenários de crescimento de consumo otimistas, as taxas de pobreza projetadas permanecem acima do zero até 2030. Acabar com a extrema pobreza até 2030 é um objetivo extremamente ambicioso. E essa é a leitura. Então, o que a gente tem aqui? Simplesmente, a gente tem alguns estudos econométricos, e é muito importante ressaltar isso, que correlacionam a renda média nos países com a pobreza. A primeira coisa que ele... E assim, vamos fazer uma ressalva. A econometria, ela não é muito boa em olhar para o futuro. Ela é muito boa para olhar para o passado. Então, quando a gente está falando de renda histórica, é um dado muito confiável, é um dado que pode trazer para a gente bastante elucidação, e é um estudo muito frutífero. Então, quando a gente está falando nos dois primeiros gráficos... Dois ou três? Dois, né? Acho que são dois gráficos. Sim, dois gráficos. Nos dois primeiros gráficos, a gente tem a renda média... Na verdade, no primeiro, a gente não tem nada histórico, a gente tem população atual. No segundo gráfico, eu estou falando. Esse aqui. Nesse gráfico, a gente consegue ver o seguinte. Conforme a renda média do país vai aumentando, a pobreza extrema vai diminuindo. Isso quer dizer... Isso é uma coisa que os austríacos já falam desde sempre. Ó, gente. Aumento de riqueza é bom para todo mundo. Não é bom só para os ricos. Os ricos não ficam mais ricos às custas dos pobres. Todo mundo está no mesmo barco. Nem mando junto. E aqui temos a constatação. Temos uma... Temos uma verificação dessa... Dessa hipótese austríaca. A priorística. E a gente vê também algumas coisas muito interessantes, como... Deixa eu achar o Brasil aqui. Ahn... Não... É, mais ou menos, né? A gente consegue ver que o Brasil... Ele está em verdinho. Lá... Lá escondido. Meio escondido. A gente consegue ver que o Brasil, ele tem uma... Uma... Pobreza. A pobreza dele vai caindo já desde bastante tempo atrás. Aí, assim. Eu queria confrontar isso com a nossa realidade. Mas, enfim. A pobreza vai diminuindo. A pobreza vai diminuindo conforme a renda média vai aumentando. Isso é óbvio. Certo? E aqui temos, de novo, constatação. Agora, quando a gente fala para... Crescimento. Ah, esse gráfico aqui é muito legal. Que ele mostra como que os países... Como que a população vai diminuindo. Esse gráfico, ele tem uma correlação muito legal. É quase uma reta, né? Vocês conseguem ver uma reta? Aqui, decrescente. Lá... Que começa na República Democrática do Congo. E termina na Rússia. Essa reta, ela mostra para a gente mais ou menos o seguinte. Olha. Aumentar a renda média... Também diminui a quantidade de gente na pobreza. Esse gráfico é um gráfico de 2014. Agora, vamos falar da projeção para o futuro. Nesse gráfico, o que é que esse estudo está fazendo? Está falando, olha. Se a gente considerar que o consumo vai continuar igual. Se a gente considerar que a desigualdade não vai... Que... Que a desigualdade não. É, que a desigualdade não vai mudar. Ou seja, que a população que está mais pobre, a população que está mais rica, vão caminhar, sem uma caminhar mais rápido do que a outra. Se tudo isso acontecer, então a pobreza extrema vai... Vai diminuir como uma reta. Mais ou menos nessas... Nessas condições. Vai chegar em 2030 ali um pouquinho abaixo de 5%. Legal. Eu queria fazer algumas observações. Primeiro. E, inclusive, são ressalvas que o próprio artigo faz. Primeiro ele fala, olha. Essa daqui é uma das muitas hipóteses plausíveis. É muito difícil você falar que a pobreza... Que a desigualdade não vai mudar. A gente tem que... Tem outros cenários que são possíveis. Esse é um deles. Qual que é a visão austríaca sobre isso? Quanto mais rica uma sociedade está, mais rápido, mais fácil é de você tirar pessoas da pobreza. Ou seja, a projeção austríaca, ela é mais otimista do que essa. Assim, ela não chega a ser uma projeção, né? É só uma ideia. Por que isso acontece? Porque quanto mais ricas são as pessoas, mais são satisfeitas as necessidades de consumo delas. Sabe, vamos pensar nos seus desejos de vida. O que você quer? O que você faria se você tivesse um aumento de mil reais? Ah, você ia consumir algumas outras coisas. E se você depois já tivesse mais mil reais? E aí mais mil, mais mil, mais mil. E assim por diante. Conforme a sua renda vai aumentando, a sua taxa de poupança vai aumentando junto. Ou seja, você começa a guardar um pouco mais de dinheiro. Você fala assim, ah, meu, eu já tenho muita grana, vou começar a guardar um pouco. Você tem necessidades de consumo que você vai saciando. E conforme o tempo vai passando, conforme a sua renda vai aumentando, você fala, bom, agora eu tenho muitas necessidades satisfeitas, agora eu posso abrir mão um pouquinho do meu conforto no presente e dar esse conforto para o futuro. Certo? Vocês entendem? De uma outra forma, talvez uma análise um pouco mais conservadora, seria o seguinte. se a sua taxa de poupança não muda com relação a um aumento na renda, ou seja, se você tem um aumento no seu salário, você vai continuar poupando mais ou menos a mesma proporção. Então, você vai poupar efetivamente mais. Certo? Eu acho que a primeira hipótese é mais plausível. Eu acho que você tende a poupar um pouco mais conforme você aumenta o seu salário, a sua renda. Você não torra todo o dinheiro do mês sempre. Ou você não guarda sempre 10%. Se você tem um aumento, você vai passar a guardar 11. Depois você vai passar a guardar 12, guardar 13. E por que é que eu justifico isso? Porque você tem mais necessidades presentes sendo satisfeitas. Sobram menos necessidades presentes para você satisfazer. Então, o seu custo-benefício entre satisfazer uma necessidade presente e satisfazer uma necessidade futura acaba se deslocando um pouquinho mais em favor de satisfazer uma necessidade futura. É essa a hipótese que eu estou adotando aqui. A hipótese priorística, ela pode estar errada, inclusive. Eu posso ter pensado, eu posso ter deduzido ela de forma errada, então ela pode estar errada. Mas é a hipótese que eu estou abordando. Não sei o quão impecável foi a minha lógica aqui. Posso ter cometido erros. Enfim. O que é que a gente pode falar sobre isso? Conforme as pessoas vão poupando cada vez mais, devido a um aumento na sua renda, poupando mais ou poupando proporcionalmente mais, poupando proporcionalmente mais é um resultado ainda melhor, você tem mais estoque de capital, você tem mais poupança. Com estoque de capital, com poupança, você pode fazer investimentos. Fazer investimentos aumentam a produtividade. Aumentar a produtividade vai dar uma oferta maior de bens e serviços para as pessoas poderem consumir. E quem que é beneficiado com isso? Quem é mais pobre? Por quê? Porque ela vai ter à disposição dela mais bens e mais serviços, e por causa disso, os preços deles vão ser mais baixos. E aqui eu estou colocando, inclusive, um questionamento sobre a linha de pobreza, de pobreza extrema, que o gráfico coloca. Eu estou assumindo uma coisa meio que implicitamente. O que é isso que eu estou assumindo? Eu estou falando que em valores reais, por exemplo, se você... Aqui ele faz uma troca de definição que pode atrapalhar um pouco o entendimento. Eu estou falando o seguinte. Se você tem, hoje, a pobreza extrema como um dólar e vinte e cinco centavos, um dólar, a definição que ele usa é um dólar e vinte e cinco centavos, mas não importa, é um número arbitrário como qualquer outro. Vamos supor que seja um dólar, só para entender o raciocínio. Com um dólar, você é capaz de consumir algumas coisas. Se você tem um aumento na produtividade, devido a um aumento nos investimentos, devido a um aumento na poupança, devido a um aumento na riqueza anterior, aumento na renda anterior, esse um dólar, ele vai ter um poder de compra diferente em situações diferentes. Ele vai ser capaz de comprar mais bens e mais serviços numa economia com mais produtividade. Certo? O poder de compra da moeda aumenta. É a deflação. Como assim, Matias? Pega, por exemplo, o celular que vocês têm hoje na mão. Eu tenho um celularzinho bem mequetrefe da Samsung. Dez anos atrás... Vamos supor que esse celular custou R$ 500. Dez anos atrás, com R$ 500, eu não conseguiria um celular da mesma qualidade. Eu conseguiria um celular muito pior. Dez anos atrás, com R$ 500, eu era capaz de comprar... Sei lá, pensar num carro. Dez anos atrás, se eu tivesse R$ 10 mil, eu seria capaz de comprar um carro com certa qualidade. Hoje, com R$ 10 mil, eu consigo comprar um carro muito melhor. Com ABS, ar-condicionado, por exemplo. Então, conforme a riqueza, a produtividade vai aumentando, o poder de compra da renda vai aumentando. Mas, 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 todavia, contudo, tem uma coisa que atrapalha. Por isso que eu estou falando em renda real. Existe a inflação. Então, essa percepção pode ficar um pouco distorcida. Por quê? Porque inflação, ela faz o poder de compra da moeda aumentar. E isso não é decorrente da produtividade. Isso é decorrente, simplesmente, de uma emissão maior de moeda. Tem mais moeda, ela vale menos. Então, isso pode distorcer a nossa percepção desse fenômeno. Inclusive, o objetivo da inflação, o objetivo, quando ela é adotada por economistas de escola neoclássica, o objetivo da inflação é, justamente, combater a deflação. Ela não existe, tanto por outros motivos. Ela fala, olha, a gente tem que assegurar um pouquinho de inflação, porque senão as pessoas param de consumir. Essa é a premissa neoclássica. Premissa que eu não concordo, mas tudo bem. Então, tudo isso para decidir, para entender o seguinte, conforme a produtividade aumenta, existem mais bens e serviços, então, pessoas com a mesma quantidade de renda, ao longo do tempo, vão poder consumir mais, e consumindo mais, elas vão poder melhorar a qualidade de vida. Então, a gente não pode afirmar que essa reta, ela é exatamente retinha, que ela não é exatamente uma reta. Ela é um pouco mais, ela ela diminui um pouco mais rápido conforme o tempo vai passando, se a poupança aumenta. o que eu estou tentando falar é o seguinte, se a gente assumir que o comportamento das pessoas seja igual, seja constante, o que não é verdade, esse comportamento vai levar a uma queda um pouco mais acentuada dessa curva. é isso que eu estou tentando falar. Então, assim, essa estimativa do, desse artigo, me parece um pouquinho pessimista. Assim, olha, vai continuar assim, pá! Mas não, tem um monte de fenômenos que fazem essa curva ser mais inclinada, e conforme o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais inclinada. Então, isso é um. Essa, e também isso daí pode ajudar a gente a entender a inflação, a entender por que a definição do Banco Mundial mudou de pobreza extrema de 1,25 dólares para 1,90 dólares. Porque você tem inflação, quando você tem inflação, você reduz o poder de compra. Então, as pessoas que estão na pobreza extrema com 1,50 dólares, elas não conseguem mais consumir aquilo que elas consumiam antes, porque o preço das coisas aumentou. Apesar de você ter um efeito de produtividade. Então, você tem duas coisas pressionando os preços. A produtividade faz eles caírem, os preços nominais, o nome deles, o valor expresso deles. O valor expresso deles em moeda, em dólar. Então, você tem uma coisa fazendo os preços nominais caírem, que é a produtividade, e uma coisa fazendo os preços nominais subirem, que é a inflação. Então, por isso, a gente tem essa pequena distorção. E aí, fica um pouco mais complicado de entender o que está acontecendo. Enfim, então, essa é uma ressalva. Uma ressalva um pouco austríaca do termo. Qual que é o resumo, Matias? Qual que é o resumo? Você falou um monte de coisa, e eu não entendi nada. Parece que a pobreza extrema vai diminuir mais rapidamente do que esse gráfico mostra. Parece. Porque enriquecimento, quando um cara que é muito rico guarda dinheiro, ele está parando de consumir alguma coisa. Vamos voltar, dar um passo antes. Se você tem um aumento na sua renda, você por causa das suas preferências, por causa das suas preferências, não, por causa dos seus fins, estou tentando falar como nos termos do Mises, no vocábulo do Mises. Quando você tem um aumento na renda, os fins que você almeja podem ser mais satisfeitos. Um destes fins é a satisfação futura. É pensar no futuro. Com mais recursos, você pode satisfazer mais desses fins, dessas necessidades, e sobra mais para você satisfazer a necessidade futura de ter segurança financeira, dinheiro guardado. Com mais abstenção de consumo, com mais dinheiro guardado, você pode investir. Você tem mais poupança de capital para investir. Comprar um tesouro direto, comprar uma uma debênture, qualquer coisa assim, uma CDI, um CDB, uma LCI, LCA. Quando você tem mais poupança e mais investimento, você tem um aumento na produtividade dos bens de consumo, porque você alonga a cadeia de produção. Quando você faz isso, os bens que você está produzindo ficam mais baratos. e aí os pobres podem consumir mais. Porque você tem mais oferta e porque você tem mais bens disponíveis. E também é uma coisa que anda toda junta, tem uma sinergia muito boa, porque você tem mais concorrência, você tem mais produtividade, você tem mais oferta. várias coisas que estão andando juntas. E também você consegue pagar, você tem mais criação de emprego, inclusive, então você tem mais pessoas contratando, então tudo anda junto. Então, isso garante para as pessoas mais pobres um aumento no padrão de vida delas, então mais pessoas saem da pobreza extrema. Então, é isso, é essa a mensagem que eu quero fazer, é essa análise que eu quero fazer. Então, eu estou discordando um pouquinho do estudo, apesar disso é um estudo muito legal, sugiro que vocês leiam ele, até para a gente entender como é que são as outras visões, olhando para o passado isso é muito interessante, olhando para o futuro, a gente pode fazer essa análise, mas aí assim, tem um monte de outras coisas que você tem que falar, ah, meu, como é que vai ser a intervenção do governo, eles vão ferrar com os pobres, não vão, eles vão fazer cagada, eles vão gerar ciclo econômico, tudo isso tem interferência. O que eu estou fazendo é falando, olha, assumindo as premissas que você admitiu, algumas delas, essa curva ficaria mais inclinada, essa curva seria melhor. eu espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que vocês tenham gostado do texto, e até a próxima, até amanhã, boa noite. e aí, Obrigado.